Salve, salve, meus amigos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano. Vocês estão aqui no canal CrisGamer, galera. Tamo de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje é de dicas, tá, pessoal? Então, vou colocar aí os melhores sliders do FIFA 23 depois de todas as atualizações, tá, pessoal? Então, confere o vídeo até o final, que eu não vou só dar número. Eu vou explicar o que cada coisa significa. E ao fundo aí, vocês estão vendo a última partida que eu fiz os testes. E, galera, encontrei uma gameplay aqui muito boa. Galera, eu joguei mais de 20 partidas, tá, pra testar esses sliders aqui, partidas em off. Isso aqui é um save que eu fiz com o Lyon na França, que foi a última liga que eu testei, tá, galera? Pra realmente consolidar os sliders. Então, joguei quarta divisão da Inglaterra, primeira divisão da Inglaterra, joguei na Itália, joguei na França, joguei na Alemanha, joguei na Espanha com esses sliders e a gameplay tá muito boa. Ao fundo aí, vocês estão vendo alguns lances. Quanto tempo a gente não via um jogo ficar 0x0 e aqui com esses sliders, né, pessoal? Eu não tô falando que não vai ter mais gol, mas que diminuiu bastante é notório, galera. E aí, a própria prova é os vídeos aqui do meu canal. Por quê? Tem três modos carreiras aqui em andamento no nosso canal. E, principalmente, nos últimos vídeos, depois da última atualização do FIFA, vinha saindo muito gol, tá, galera? Primeiro que os times que a gente joga já são mais fracos e eu não sou aquele primor na defesa. Mas vinha saindo muito gol e aí, com os ajustes que eu vim testando, deu uma diminuída drástica, meus amigos. Uma diminuída drástica. Então, o vídeo de hoje é produtivo. Vou mostrar aqui pra vocês, mas não somente sliders, tá, galera? A configuração do controle também é muito importante. Desde já, já adianto. A grande diferença, a gente tem o assistido, o semi-assistido e o manual. A diferença, principalmente, do manual para o assistido é o seguinte, galera. No manual, você faz tudo. Por exemplo, controle de chute. Você controla a força e a direção. No assistido, não. No assistido, você simplesmente aperta o botão e a bola vai ir no gol, galera. Então, isso impacta bastante. Vou começar aqui mostrando as configurações dos controles e depois a gente vai para os sliders. E aí, galera? O objetivo do vídeo aqui é ser breve, rápido, produtivo e mostrar pra vocês as melhores configurações pra ter a melhor gameplay possível nesse FIFA 23, galera. E aí, conforme eu falei pra vocês, testei várias coisas, mas nada adianta mudar slider e o controle não ser alterado também, galera. Porque uma coisa influencia na outra indiretamente, principalmente nesse FIFA 23, tá, galera? FIFA 23 é diferente dos outros FIFAs, principalmente em questão do Machine Learning também. O que é Machine Learning? Eu já falei isso aqui anteriormente. É a aprendizagem da máquina. Então, não adianta você mexer nas configurações e achar que vai ficar o jogo completamente diferente. Não, galera, porque Machine Learning é a CPU se adaptando ao seu jogo. Então, o que significa isso? Eu, por exemplo, eu gosto do jogo mais lento, mais cadenciado. Tem gente que gosta do jogo mais correria, botar a bola na frente e sair correndo pela lateral. Se você joga assim, a CPU também vai jogar assim. Se você joga tocando a bola mais cadenciada, a CPU também vai jogar a bola, vai jogar, né, tocando a bola mais cadenciada. Então, meus controles, galera, eu deixo tudo desativado. Vou passar rapidamente aqui pra vocês. E aí, qual que é a diferença? Eu peço pra vocês fazerem o teste aí. Quem joga no assistido, galera, principalmente nos passes e nas finalizações. Eu tô jogando aqui com semi-assistido. O que significa isso? Que eu faço a maioria dos movimentos, porém, tenho uma semi-assistência. Por exemplo, no meu chute, a força, quem direciona, é o próprio comando do jogo mesmo. Mas a direção sou eu quem dou. E qual que é a dificuldade disso, galera? Porque, por exemplo, eu tô na frente do gol. Aqui é a minha tela. Eu tô na frente do gol. Se eu apertar pra cima e o botão de chutar, que seria o chute cruzado, o chute vai ir pra lá. Porque a direção sou eu que dou. Então, eu tenho que dar a direção do gol. Por isso que, às vezes, eu erro bastante gols aí nas gameplays de modo carreira, né? É por isso. Se você colocar assistido, galera, você só vai apertar o botão do chute e a bola vai ir no gol. Agora, se você põe manual, aí dificulta ainda mais. Faz o teste no que eu tô te falando. Mano, faz o teste. Coloca chute aqui no manual e tenta fazer os gols que você tá acostumado a fazer. Não vai fazer, galera. Eu garanto pra você. Você vai chegar na frente do gol e vai chutar pra baixo. Escuta aí o que eu tô te falando. Faz o teste aí, tá? Então, outra coisa. O meu jogo está em espanhol. Eu vou traduzir aqui pra vocês. Conforme eu já falei antes, galera. Eu deixo em espanhol. Por quê? Primeiro que no português eu jogo no PC. O jogo trava. Trava muito. Então, não dá pra deixar no português. E segundo, que no português também não aparecem os patrocínios dos times. Então, eu gosto dos patrocínios nas camisas. Então, por isso que eu não deixo em português, tá? Então, aqui é os meus controles. Vocês podem colocar aí. Eu jogo o padrão mesmo. O bolinha. O B, né? Pra cruzar. E o X, que seria o quadrado na manete de PS5, pra chutar, tá, galera? Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Tô dentro de um save aqui do campeonato francês, tá, pessoal? Pra mostrar a questão dos sliders. Então, mostrar aqui as configurações pra vocês. Vídeo bem rápido. Mas a intenção é ser produtivo e explicativo aqui, tá, galera? Pra vocês fazerem os testes aí. Vocês vão ver como que a gameplay vai melhorar, tá? Não vou ficar enrolando aqui. Primeiro, outra coisa que interfere. Tempo de jogo. Eu jogo aqui de 6 ou 7 minutos, tá, galera? Depende do meu tempo. Como eu gravo aqui, a minha disponibilidade não é tão grande. Então, às vezes eu jogo de 6 e às vezes eu jogo de 7. Na maioria das vezes é 6, tá? Então, se você joga de 5 pra baixo, dá-se a impressão que o jogo fica mais rápido. Então, influencia. E aí, eu fiz dois testes. No lendário e no ultimate, galera. As duas dificuldades nesses sliders fica boa, tá? Então, fica difícil nos dois níveis. No ultimate, eu senti que o jogo fica, digamos, mais apelativo. Fica mais rápido e mais apelão, tá, galera? Alguns lances no ultimate acontecem e no lendário não. Então, eu preferi deixar no lendário, mas aqui é o gosto de cada um. Modo competição e dificuldade relacionada ao jogador desativado, galera. Isso aqui deixa o jogo irrealista. Por quê? Esse modo dificuldade do jogador, principalmente, é as características dos jogadores. Mas eu sinto, jogando com isso aqui, ativado, que qualquer jogador pega a bola, vai pra lateral e fica ciscando ali sem objetivo. Então, eu acho que não é bom deixar aqui ativado, tá, galera? Então, e o jogo? Eu prefiro jogo lento, galera. Isso, slider, é cada um. Tem o seu, cada um prefere de uma maneira. Tem gente que gosta do jogo muito rápido, coloca rápido. Tem gente que não é irrelevante. O jogo é padrão, então deixa no padrão. Quem prefere cadenciado tem que pôr lento pra ficar mais lento, galera. E aí, as pessoas me perguntam aí, a câmera, tá, galera? Eu coloco aqui a câmera EA Sports, tá? Então, é essa câmera que eu uso. Gráficos aqui é pra questão de PC. No meu fica tudo no máximo, tá, galera? E aí, aqui começa a brincadeira. Então, sliders. Primeira coisa, qual que é o meu objetivo aqui, galera? Deixar o jogo desafiador e mais difícil. Então, tudo que eu alterei aqui, a CPU está melhor. Então, além de ter o nível lendário ou ultimate nas configurações, a CPU está melhor. Então, a minha velocidade e a minha aceleração é 40 e a da CPU é 43. Então, tudo aqui eu vou mostrar as nossas e a da CPU. Então, e o que que impacta cada coisa disso, galera? Não importa os números que você coloca. Você tem que saber o que que você está fazendo. Por exemplo, erro de chute. Enquanto mais você coloca, mais erros vai ter. Então, o meu erro é 60 e o da CPU é 53. Ou seja, eu erro mais que a CPU. Falha do passe. Erro de passe. A mesma situação. Coloquei 52 para mim e 50 para a CPU. Não mexi. Velocidade dos passes também. Então, aqui já é o contrário. Eu quero o passe mais lento. Então, você diminui a velocidade do passe e também a velocidade do chute. Então, eu diminui para mim e deixei a CPU no padrão. 50. E aí, galera? Vocês estão vendo aqui? Eu não mexi em muita coisa, tá, pessoal? Porque o FIFA 23 tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Tem gente que acha bom e tem gente que acha ruim. Porém, é um dos melhores que a gente tem nos últimos anos disparado. Isso é fato. Então, vocês vão ver que tem coisas aqui que eu não alterei, tá, galera? E a gameplay ficou top. Então, o que vocês pegam? Pegam aqui as coisas que eu alterei, o contexto, o que cada coisa significa e adapta aí para o seu estilo de jogo. Isso aqui está me agradando para o estilo de jogo que eu gosto e que eu jogo. Está muito bom, galera. Está muito bom. Pode ser que outras pessoas vão achar ruim, mas vocês têm que testar, adaptar ao estilo de jogo que vocês gostam. Eu estou explicando aqui o que as coisas fazem e aí, a partir disso, você coloca do seu jeito. Então, por exemplo, aqui tem gente que erra, aumenta, mas não. Se você quer menos velocidade, quer que o passe seja mais lento e a velocidade do chute mais lento, então você tem que diminuir. Aqui, frequências de lesões. Então, a gente joga modo carreira, né, pessoal? Então, as minhas lesões, 60 para ter mais lesão e a da CPU, 55. Ou seja, tudo aqui para mim, eu coloquei para dificultar. Então, a CPU está superior ao meu, a minha gameplay em todos os aspectos, tá, pessoal? E aí, uma coisa que é fato. Isso aqui, aí todo mundo tem que mexer. Seja nova geração, antiga geração. Goleiro tem que estar no 100, galera. Por quê? Aqui é o máximo de capacidade dele. Então, no FIFA 23 tem algumas animações de goleiros novas. Então, para ativar essas animações, principalmente dos melhores goleiros, tem que estar no 100, galera. No 50, eles falham, entendeu? No 100 também falha, mas é bem menos. Vocês veem aí, tem gameplay aqui no canal todo dia. É difícil ver um frango, uma falha absurda de goleiro. Às vezes acontece uma ou outra, mas é bem raro. Então, o nosso goleiro está no 100 e a da CPU está no 100. E aí, galera, a grande sacada. Daqui para baixo que começa a grande sacada do jogo, tá? Eu fiz vários testes, tá, galera? Vários testes. E aí, uma coisa que melhorou bastante aqui, o estilo de jogo. O que que às vezes dava a impressão? Do jogo ser meio fácil, né? A CPU deixar você jogar. Então, eu gosto daquele jogo mais compactado, mais travado ali, a marcação pegando. E aí, galera, aqui eu fui nos extremos. Então, eu diminui quase tudo e aumentei quase tudo para fazer o teste. O melhor jeito de você testar os sliders é isso. Coloca algumas coisas no 0 e as outras no 100 para você ver a diferença. Então, galera, aqui é o quê? É a pressão da marcação. Então, eu coloquei aqui para os dois times pressionarem. Tanto o nosso quanto o da CPU. E a CPU mais. Então, isso aqui, galera, dá muita diferença, tá? Todas as partidas que eu peguei. Você pega a bola, domina, já vem dois, três caras em cima. É dois, três em cima. 80. Eu nem quis aumentar mais porque eu acho que não ia ter nem como jogar, tá, galera? Mas 85 aqui não é que está apelativo. Mas está uma marcação muito forte, galera. Faz os testes aí. Aqui significa a pressão da marcação. Então, quanto mais você coloca, mais a marcação vai pressionar, pressiona a saída de bola. Tem que tomar cuidado com... Tem o lado negativo de você colocar muita pressão na marcação. Os times vão adiantar e vão pressionar. Então, se você consegue fazer uma troca de passes muito insana, muito rápido ali, lançar uma bola para frente rápido, pode ser que você pegue a defesa aberta. Mas eu tentei fazer isso aqui e foi raro as vezes que eu consegui, tá? Foi raro. E aí, aqui o posicionamento 50 não mexe. E aqui, galera? É um conjunto de coisas. É altura, é amplitude e largura, tá? Para quem está jogando no português aí. Isso aqui, galera, é uma coisa complementando a outra. Então, essas duas situações aqui vocês têm que mudar juntos, tá? Não adianta mudar uma ou outra. Então, por que eu diminuí aqui, galera? Aqui é a amplitude do time, no português aí do Brasil. O que significa isso? É a compactação do time. Isso aqui, galera, resolve aquele problema de meio campo com buraco, de vazio no meio campo. Até nas nossas séries aí, às vezes estava acontecendo isso. Com esses sliders aqui, galera, vocês vão ver as próximas gameplays aí, a diferença que deu. A diferença que deu. Igual, muitas gente sugeriu aí nos nossos modos carreira. Joga contra os zagueiros, 4-4-2. Só de fazer isso aqui, galera, já deu uma diferença gigante. Então, aqui a compactação é a sua linha de defesa mais próxima do meio campo e o meio campo mais próximo do ataque. Então, enquanto menor o número aqui, mais compacto é o time. E aqui também é a distância lateral, tá, galera? Então, enquanto menos você coloca, mais compactado o time tá. Enquanto mais você coloca, mais espaço vai ter entre os jogadores. Então, aqui você tem que deixar menos pro time não ficar aqueles buracos, o jogador muito longe um do outro. E aqui, galera? Nas larguras e avanço dos laterais. Aqui eu fiz um conjunto de coisas pra tudo ficar interligado. Então, o meu estilo de jogo, qual que é, galera? Jogo mais lento, mais cadenciado, demais toque de bola. Com essas configurações aqui, não tem como entrar pelo meio da defesa mais, galera. Nem a gente pelo meio da CPU, nem a CPU pelo nosso. Às vezes vai conseguir porque eu mesmo erro na marcação. Mas, assim, do jeito que tá. E eu diminuí aqui. Essa aqui no português do Brasil aí é o apoio dos laterais, tá, galera? Então, eu diminuí porque automaticamente eu já tô pedindo pros laterais saírem menos. Porque o que eu tava percebendo? Às vezes em contra-ataque, por exemplo, você lançava uma bola na lateral e o lateral ia pro ataque e simplesmente não voltava. Então, aqui, os laterais eles dão uma segurada, lógico. O último, o início do vídeo aí, eu mostrei uma partida entre Lyon, eu tava com Lyon e PSG. O PSG é um time que sufoca, que vai pra frente, que ataca, todo mundo ataca. E mesmo contra o PSG, eu não consegui, entre aspas, explorar a bola nas costas desse jeito, com essas configurações. Então, do jeito que eu coloquei aqui, tá pra CPU também, tá, galera? Então, aqui, é o sistema de defesa no geral, no completo. É a compactação do time, o time ficar mais compacto, mais perto um do outro ou mais longe se você aumentar. Então, se você gosta de buraco ali no meio campo, muito espaço, aumenta tudo aqui. Então, eu tô explicando cada coisa, galera, pra vocês colocarem no seu estilo de jogo. Isso aqui é gosto, tá? Mas faz os testes com essas configurações. Então, a CPU tá dessa maneira. Então, a CPU tá tudo melhor que a gente. E a gente tá desse jeito aqui, galera. Então, um videozinho curto, explicativo aí de dica. Vou lançar uma playlist nova no canal de dicas. Então, trazendo dicas de sliders, de gameplay, de jogadores, jogadores com face real, jogadores promessas. Então, vou postar alguns vídeos assim, de vez em quando. Então, tá aqui. Essas são as configurações. Façam os testes aí, que já deu uma baita melhorada, galera. Uma baita melhorada. Se tudo der certo esse vídeo, eu vou tentar programar pra quarta-feira. Então, nos episódios de modo carreira de quinta e sexta, já vai tá com essas configurações. E vocês vão ver a diferença que deu nas gameplays. Eu ia deixar aqui alguns lances no fundo, mas não vou deixar, porque os próprios episódios de modo carreira vão ser os exemplos, os testes desses sliders, tá, galera? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se gostaram de vídeos assim, de dicas, né, comentem aí se querem mais, façam os testes e depois me conta, me conta aí no campo de comentários, tá, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. A gameplay, de verdade, aqui, eu tô achando muito top, mas eu volto a reforçar. É gosto de cada um. Tem gente que acha o jogo bom, acha o jogo ruim. Hoje em dia, é o melhor jogo que a gente tem de futebol. O PES, infelizmente, acabou, né, galera? E aí, as configurações, você pega isso aqui, adapta o seu estilo de jogo e testa aí, vê se não vai dar uma melhorada, tá, pessoal? Então, essas aqui foram as dicas do vídeo de hoje, melhores sliders para o FIFA 23, depois da atualização. Então, vou ficando por aqui. Compartilha o vídeo, manda lá pra galera, pros grupos de WhatsApp, compartilha com seus amigos. Vamos ajudar as pessoas a jogarem o FIFA melhor, né, galera? Então, aqui a gameplay tá muito boa, tá equilibrada, não tá um jogo fácil, não tá super impossível, tá bom, galera? Então, eu joguei time grande contra time grande, quarta divisão, terceira divisão, time fraco contra time fraco. Em nenhuma das partidas saiu goleadas, tá, galera? Então, isso eu já adianto, tá? Então, já deu uma melhorada bastante. Faz os testes aí e comenta aí no campo de comentários. Vou ficando por aqui, tamo junto demais, um abração, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho